Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day A gente tá aqui pra mais um Invasão de Vingança, tá? É a base do player 6336 Então se você tá chegando agora no canal através desse vídeo Já se inscreva aí e deixa o like no vídeo, tá bom? Vamos lá pra gente já poder tá invadindo esta base aqui Tá galera, tô levando poucos itens, alguns machadinhos, machadinhas de pedra e de ferro E vamos lá, tá galera? Vamos invadir esta base aqui e levar tudo Beleza galera, já estamos aqui na base Eu vou fazer já o seguinte procedimento, eu vou testar aqui pra ver se tá funcionando Limpare dados, já vi que tá cheio de espinha esta base, então vai ser muito boa Vamos fazer, eu tô sem C4, nossa tô com um monte de C4 na base E não trouxe nenhum, tá? Então deixa eu pegar aqui nas mensagens Por isso que é sempre bom ter coisas aqui nas mensagens, tá galera? Por conta disso Ó, C4 tem só, nossa tem pouco aqui ainda, tá galera? Vamos ver Vou abrir aqui no terceiro Vou abrir aqui Deixa eu sair de perto que no último vídeo eu tomei e foi logo uma explosão Ó, é o seguinte, já abrimos um baú aqui Muito bom É, baú com ferro É, vou fazer o seguinte Deixa eu eliminar esses zumbis aqui Através Tá, essa arma aqui ela faz barulho Então não vou usar ela E ó, o ruído dela tá no último Eu upei ela É, coloquei silenciador Eu não sei porque ela tá Ó, ela faz barulho, velho Tem que usar VSS então mesmo Só que é o seguinte Eu vou limpar dados aqui agora Agora galera, pra ver se tá funcionando aí O macete de limpar dados, tá? Deixa eu eliminar esses aqui Se vai zerar a base, tá? Porque aconteceu um erro aí comigo Deu abrir os baús tudo E simplesmente aí, é, no último vídeo vocês vão ver Vocês viram né galera Que eu postei aí no canal Deu erro E eu não consegui aí pegar todos os baús da base Por conta disso Sempre faço Então vamos testar aí, tá? Eu vou limpar dados aqui pra ver se tá funcionando Ou se não vai zerar a base Se ela vai continuar desse jeito aqui, tá? Então já volto com vocês aí Voltamos aqui na base, tá galera Pode ver que o nível É, de barulho É, voltou A base também ela está aberta É, quer dizer, está fechada, tá? Então funcionou galera Vamos ver aqui o baú Minha C4 está aqui Só que o que acontece galera Eu limpei dados uma vez Entrei no mapa E meu nível de barulho É, estava alto Porém a base estava fechada Tá? Aí eu limpei dados mais uma vez E entrei na base Agora junto com vocês aí Pra ver se funcionava Então o que acontece O bug Tá dando bug galera Se caso você limpar dados E não der certo Limpe dados novamente Tá? É, mas Está funcionando Então testamos aqui Vamos fazer de novo Eu vou testar agora O de morrer É, voltar aqui na base Tá galera? Então vamos lá Vou pegar já alguns itens aqui Colocar na moto E testar aí O de morrer Pra voltar na base Tá? Vamos ver se vai vir Já zumbi aqui Ó, já vou matar eles aqui logo Tá galera? É, vou matar ele na Senão vai demorar muito aqui Deixa eu tirar um pouco Do sangue deles E eu vou morrer aqui na base Pra ver se tá funcionando aí Tudo certinho Tá galera? Deixa esses zumbis morrer aí mesmo Tá? Então Limpar dados Tá funcionando Beleza? Tá funcionando Dá um tiro nele pra ajudar Já morreu Eu vou colocar alguns itens aqui na moto Vou morrer aqui na invasão Já que essa base aqui tá Mano, cheia de espinho Adoro essas bases assim Com espinho Tô precisando de bastante Desse ferro Então eu vou pegar De restante eu não quero Tá? É, deixa eu ver aqui Os baús que eu vou abrir Certo Eu vou abrir Esse daqui Vou abrir esse Tá cheio de cenoura Meu pai amado Eu vou pegar algumas cenouras Nossa, vou levar um monte de cenoura embora Vou levar esses bifes aqui também Já que estão já assados Deixa Deixa eu ver outro baú aqui Eu vou abrir Este Peraí, deixa eu colocar alguns itens na moto E antes da gente fazer essas coisas aqui Não, deixa eu já abrir já todos os baús Que ideia No caso Esse aqui se eu não me engano também tá bom É tipo bom naquelas, tá galera? Porque... Beleza? São os melhores baús aqui que eu estudei Os outros eu nem Tipo vou abrir Mas não tem Pelo menos pra mim, tá galera? Não tem muitos itens assim Deixa eu já pegar Essas duas Essas aqui Beleza Enchemos aí o inventário, né? Já tá vindo zumbi Ai caramba Não deu tempo De eu sair Eu usei a habilidade ali ainda pra correr Mas não deu certo Tomara que eles não prendam a gente Eu vou deixar alguns itens lá na... Lá na moto E vou morrer aqui na invasão Esse daqui é rapidinho de matar Eu não vou dar um tiro de VSS Pra matar esse carinha aqui Mesmo tendo bastante, né? É... Ó, não compensa abrir essa parte aqui Que tá... É level 2 Beleza, galera? Pera aí Deixa eu dar uns tiros aí pra ajudar Pera aí Porque o que acontece? Ali tá a moto, tá? Então você não vai conseguir nada ali Só tem a moto Tá, já um tiro pra te ajudar E assim a gente economiza Bastante munição Beleza? Vamos voltar lá Que eu vou colocar lá Os itens na moto E vou morrer aqui na base Pra ver aí Se tá funcionando Tudo Estes bugs aí Tá, galera? Tomare que esteja funcionando Tá? Bem, eu vou colocar os itens mais importantes Pra cá Vou colocar aqui Vou deixar Vou colocar esses aqui Que eu tô precisando de ferro Esses outros itens aqui Não é importante O que é que eu vou fazer? Vou pegar essa... Não, vou deixar aqui Porque já tá... É, eu tô com bastante lá Vou colocar esses itens aqui Pra gente tá guardando Que eu vou precisar desses aqui Beleza? Então tá aí Vou morrer agora E eu espero que esteja funcionando, galera Espero que esteja funcionando Vamos lá Vamos testar agora, tá? Vai lá Beleza Morremos às vezes E vamos voltar lá na base Beleza? Espero que esteja funcionando, galera Vamos testar isso aí E voltamos aqui Eu tava com um dia só Vocês viram, né, galera? Eu limpei dados Aumentou pra dois dias E agora que eu fiz a invasão E morri Voltei Aumentou Para três dias, galera Então Além de tá funcionando aí O de limpar dados Ele ainda te dá Um dia a mais aí Que é muito bom, beleza? Eu vou colocar esses itens aqui Deixa eu ver Se dá Beleza? Foi? Vamos ver agora Se está funcionando O de morrer na invasão Se não Eu perdi meus itens Ainda bem que eu colei pasta Beleza, galera? É importante você fazer isso também Salve sua pasta no jogo Para se caso Dá um erro Você pegar ela lá de novo Então vamos lá ver Se vai sumir a base Ou não E olha lá Olha lá, galera Show de bola Tá funcionando Tudo Tá funcionando Deixa eu ver aqui Beleza? Tá tudo certinho Pensei que tava No pause Tá funcionando Tudo certinho Então vou botar agora Com vocês Lá dentro da base Pra gente saquear ela toda Tá? Estamos aqui na base Agora vou pegar ali O meu corpo que ficou Então Testado e aprovado Beleza, galera? Tudo funcionando Ó Mostrando aí pra vocês Tá? Tudo aí Tá funcionando Eu tava até meio assim Porque eu tô vendo a galera Falando que tava morrendo Que não tava dando certo Falei Poxa, será? Então é isso Beleza, galera? Tá funcionando de boa Então vamos saquear aí O restante da base Tranquilamente Ó Agora deu até um ânimo aí Porque eu tava Eu vim preocupado Tá? Porque esses bugs São muito bons São muito bons Beleza Aqui não tem nada Vamos ver o que tem mais aqui Nada Essa base aqui Ela não é Opa Não, não Ah, vou pegar Mano Vou mexer de cenoura Aqui, véi Vou mexer de cenoura Vou pegar aqui Nossa Invasão das cenouras Tá? Esses outros baús aqui Eles não são tão interessantes Então vamos tentar Abrir aí E a gente vai vendo O que a gente leva Tá? Vamos ver Vamos ver qual baú Que eu escolho agora Esse aqui tá cheio de couro Eu não tô precisando De couro na base Beleza, galera? Ó, o negócio é o seguinte Eu vou abrir o baú aqui Pra mostrar pra vocês Os itens que tem Tá? Porque Pra mim eles não são Tão interessantes assim Então vamos pegar já logo Aqueles ali Esses aqui Level 1 Um que eu não abri É esse daqui Eu não sei se ele tá vazio Vamos ver então Galera, vamos ver Eu acho que com 3 Ele quebra, né? Esse menorzinho aqui Eu esqueci, tá galera? Eu acho que é com 3 Que ele quebra Não, é com 4 também Ô, meu Deus Beleza? É, aqui tem uma cataninha Não tem itens bons aqui não O que é que eu falei? Vou pegar esse outro machado De ferro aqui Não tem segredo Vou jogar esse pra lá E qualquer coisa Eu deixo cenoura Porque não tem itens mesmo Aqui que eu posso Estar trocando, tá? Tem até esse machadinho Esse aqui Não, não vou usar não Porque eu tô fazendo O bug do disquete E eu tô Vamos abrir esse aqui Opa Beleza Ó, vou quebrar E vou lá Matar eles nos espinhos Tá? Vamos lá Cadê vocês? Cadê vocês? Não veio Tá bom Tá bom Tá bom Tá perfeito Perfeito Não fez barulho suficiente Pra ver zumbi Vamos ver o que tem aqui Ó, gasolina Eu tinha esquecido Dessa gasolina Tá? Eu não tinha reparado muito Bem, o de restante Não vou levar Eu tô cheio disso Lá na base Já completei Essas partes Do ATV também Aqui eu vou levar Esse prego É, prego Deixa eu ver De restante Eu não vou levar mais nada Não vou levar mais nada Vou levar esse aqui 20 É, de restante É isso, tá? Deixa aí Este baú aqui Vamos ver Quantos baú A gente consegue levar aí, tá? Já quebrou bastante Então, esse daqui Deixa eu ver Eu vou pegar Esse outro aqui, ó Tá? Aqui é cheio de couro Eu vou mostrar pra vocês Espera Agora vem Agora vem Tá, deixa eu dar uns tiros aí pra Já ajudar eles A fazer o procedimento aí pra mim, né? Que é se matar aí nos espinhos Esses menores aqui Show de bola Só fazer esse aqui Básico e espinho É sem segredo, tá? Sem segredo mesmo Tranquilo Deixa eu te ajudar Nessa missão Peraí, peraí Deixa eu vir pra cá Um tiro de VSS Já mata eles Opa Ainda me deu um tapa Ainda Beleza Eu vou Peraí Quem tá morrendo aqui É eu? Tá, deixa eu te ajudar Que você tá muito forte Você tá muito forte Deixa eu encher minha energia Já era Já morreu Deixa eu voltar pra lá Deixa eu ir até correndo mesmo Esse aí já era Muito bom Básico e espinho, tá, galera? Muito bom mesmo Qual que foi o baú que a gente abriu? Foi esse aqui, né? Beleza Então tá cheio de couro Mano, eu tô com muito couro lá É, mas mesmo assim Eu vou trocar Esse aqui pra fazer a atadura Vou pegar uns desse daqui É, katana, mano Deixa aí Tá usada Vou levar já pronto, né? Não vou levar assim É, o que que dá pra gente Abandonar é esse ferro Né? Mas vamos abrir mais baú aí Vamos abrir mais baú É, deixa eu pegar Esse daqui Esse aqui do canto Deixa eu ver o que ele tem É É esse Será que vai vir um zumbi? Eu acho que não Acho que vai Daqui a pouco Vem um big one Então se a gente fizer mais barulho Ele vem Vou pegar esse celular aqui, mano Vou pegar esse celular Ah não Sendo que Os itens do celular Eu não vou pegar não Esse celular Porque eu tô com muitos Itens eletrônicos Muito mesmo Então eu não vou precisar dele Esse daqui já é bom Pra gente tá evoluindo na moto Então eu vou colocar aqui No lugar dessas cenouras Vou colocar no lugar das cenouras Porque cenouras, né? Tipo Tá ligado, né galera? Tem o ferro ali também Mas eu tô precisando Eu tô precisando mais de ferro Do que de cenoura Madeira Madeira Opa, carvalho Tchau, ferro Tchau, ferro Vamos ver o que dá pra gente trocar aqui Vou colocar aqui Mano, eu não acho que eu não vou trocar mais nada Vou deixar assim Sendo que madeira pronta É bom, tá? Melhor do que É, vamos fazer o seguinte Eu vou abrir mais um baú aqui Que eu acho que já era, né galera? Já era Vamos ver os itens aqui que a gente pegou Tá bom, tá bom aqui Vou abrir mais um baú E agora vem o big one Eita Acho que não vai dar tempo Não, não Não deu perigo ainda Pera aí Mano, o bilhete vermelho É melhor do que essa machada aqui Bilhete amarelo Tá Isso aqui não tem mais nada de interessante Que eu posso estar levando Kit médico eu tô com muito lá Então esses foram os itens, tá galera? É, eu não Mano, eu não vou nem É, vamos embora, tá? Porque não vai dar pra gente pegar mais nada Pera aí Eu coloquei itens na moto Deixa eu ver Mano, eu acho que eu não coloquei nada na moto, né? Caramba, velho Deixa eu ver Eu não lembro Eu acho que a gente não colocou nada na moto Olha, nossa Eu tô moscando Deixa eu colocar aqui então Pra gente pegar mais itens Nossa, dá pra pegar um monte de itens lá ainda Caramba Ah, deixa essas garrafas aqui Não, eu volto a colocar Eu tô cheio de garrafa Caramba, que legal Que legal Mano, eu não vou nem abrir essa caminhonete aqui agora Primeiro que eu sei que não tem nada Não tem nada Deixa eu colocar aqui Vamos pegar mais itens lá, mano Que estouro, nossa Vixe, vai dar pra pegar muita coisa agora Hum, deixa eu colocar essa garrafa pra cá E vamos ver esses baús aqui Ó, mano Kit médico Não Não tô precisando Vou colocar esse machete de marca de novo Mano, eu vou levar as cenouras Vou levar as cenouras Ah, leva esses kit médicos aqui É sempre bom, né, mano Ter kit médico Mesmo você tendo bastante Levar cenoura, cenoura, cenoura Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Que a gente possa estar levando Além da cenoura Acho que é só isso mesmo Cenoura Hum Ferro, esse negócio a gente consegue farmando Pedra Estou precisando de pedra Caramba Mano, eu vou levar essas pedras aqui Vou levar essas pedras No lugar de cenoura Nossa, mano Estou com muita cenoura agora Ah não, mano Não vou levar pedra não Depois eu vou lá farmar, né Depois eu vou lá farmar Deixa assim Eu acho que é isso Eu acho que é isso Hum, não vou trocar mais nada Não vou pegar mais nada Aqui foram os itens, tá galera Vamos ver aí Ah, não tem mais nada de interessante aqui Peguei bastante cenoura, véi Peguei cenoura pra dedéu Essas armas aqui zoadas É, deixa assim Então foram esses os itens Tá galera Deixa eu voltar lá Mano, eu vou quebrar aqui Só pro Big One vir Eita Nossa senhora Mano, será que a gente consegue Matar ele Nos espinhos? Eu acho que não, viu Nossa, mano Deu uma porrada aí que doeu, hein Será? Ah não, galera O Big One ele não morre, tá? Ele não morre Eu já testei isso uma vez Caramba, mano E ele não morre Ele não Quando ele chega no finalzinho Ele enche o sangue de novo, tá? Então eu não vou fazer isso Se vocês quiserem testar aí Pra ver se tá funcionando Eu vou sair aqui da base, tá? Nossa Então é isso, galera Vamos sair aqui agora da base Três dias aí Show de bola Então eu sempre vou ter Invasão de vingança Vou colocar andando aqui pra base, tá? Vocês já viram lá os itens que veio Os itens aí que a gente conseguiu Também da moto, tá? Mano, muita cenoura Vou até tirar um print aqui Pra mandar no grupo aí do Artes Se você ainda não tá no grupo do Artes Tá? Link na descrição E este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe aí a sua avaliação no vídeo E se inscreva no canal, tá? Espero você aí no próximo vídeo Falou!